Pagá-los delíquias Depois só com cinco lemas E bonecas e moitores Livros velhos de poemas Mais de boas e piores A barata gay que tem Vem falar de mim as coisas Podem, as poderes Vem falar de mim as coisas 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mas espera que viver a separação Que Deus lhe dê na vida alegria e pão E grande vai, em busca da sorte Pedindo a Deus, Pai, que a mente conforte Cá longe, lutando para o pão ganhar Trabalha sonhando com a paz no seu lar E grande vai, em busca da sorte E grande vai, em busca da sorte A terceira das canções Que a luz de Deus te abençoa Alegrei os corações com os mais cintos pergonhos Que vão vir à madrugua A terceira das canções Que vão vir à madrugua E grande vai, em busca da sorte E grande vai, em busca da sorte Que vão vir à madrugua Que hashtag borsei em memória Colta o seu brilhantismo Que ganha tem a vitória Ainda dá um de iroísmo A terceira ilha de amores É som barrosa no mar A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 As tradições do passado Faço uma fila de douragem Desde o mais velho, mais novo Para manter-me emagem Nos costumes deste povo Amém, amém, amém Não é verdade Amém, amém Não é verdade Amém A Deusa para qualquer dia A todos que aqui estão Visita a nossa fraquecia À vossa disposição Temos guardado um espaço Para qual fos lá E deixámos um abraço A todos que eu veni lá Aplausos Aplausos